O que que eu achei? Vou começar o episódio de Jack com Raiva. Mas já? Eu achei a famosa flecha prateada, achei o negócio de metade de magia que você pode ver lá que tá escrito, na meia barra de magia. Foi tipo um do lado do outro. Tinha dois baúzinhos assim, aí ele conseguiu as duas coisas. Pra quem sabe tava na casinha perto da sétima dungeon. Eu não poderia usar uns hacks aí pra descobrir onde tava. Então a gente não sofreu muito não. Ah, vamo ver a luta, vamo ver a luta mesmo. Por que não, né? Porque já viu vinte vezes mesmo a luta. Segunda fase. Bora ver de novo, né meu? Por que não? Fala aí, Djoin, por que não? Ah, por que não, né? Por que sim? Eu tô aqui perdendo meu tempo de vida. Existe um restaurante chamado Por Que Sim. Fica lá na Liberdade. É bom! Vocês já foram? Conta nos comentários! Se inscreve no canal, compartilha com seu amiguinho. Tchau! Tchau! Falando em risadinha, o cara do Bob Esponja morreu. Tchau, triste. O criador do Bob Esponja morreu. Ah sim! É que eu fiz essa risada do Bob Esponja sem querer. Isso mesmo. É, hippie, senhor Bob Esponja. Eu quero tanto jogar Skyward Sword um dia. Rumores aí que vão sair para a Switch, viu? São uns rumores assim. Tem rumores que falam que sim, mas muitas provas dizem que não. Muitas provas não, né? Muitos indícios que não. Sim, achei as flechas, seu desgraçado. Seu cabeta. Ainda pode ser que eu caia umas vezes, viu? Só avisando. Quantas flechadas tem que dar? Sei lá, umas 6. Eita! Mas é fácil dar double hit nelas. Double kill. Isso é do lol, mano. É um cara que fica gritando. Double kill! Nossa, olha isso! Quase, cara. Não sei como você não caiu, mas obrigado, Jesus. Eu queria jogar Skyward Sword porque é tipo, a origem de tudo. Errei. Não sei como você não perdeu. Mas relaxa que desse episódio eu não passo. Por favor. Pau! Um dano, um dano. Dois 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 damage. E agora ainda você tem a magia dupla, né? Pau! Dois dano. Normal, 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 normal. Normal. Gente, tô inacreditável. Eu nunca joguei Zelda na vida. Não morri uma nem uma vez na Alcarina. Eu só fui... A gente passa os vídeos de... Deixa eu abrir aqui a playlist de Alcarina Alcarina. Eu sou o canal Capitão Nabo. O melhor canal do Brasil. Não se inscreveu? Se inscreve agora aí, ô, demônio. Tchururururuuu! Dioguinha gay! Bom, até nisso aí combina Dioguinha gay. Tudo no mundo. Tudo no mundo combina com Dioguinha gay. Tudo conspira pra isso, viu, Dioguinha? Então aceita logo o pedido do Daniel de casar com você. Por que você fica enrolando aí fazendo doce pro Daniel? O Daniel atrasou com a Luka. Não atrasou nada. Luka é você, na verdade. Você não sabe, mas a Luka é você. Não. Ele só te... Na cabeça dele ele só te apelidou de Luka. Não. É por isso que ele gosta tanto da Luka. Não. Ele fala, opa, é um personagem com o mesmo nome do... Isso não. Aí ele fala, não, ele fala, não. Mesmo nome do meu amor. Aí ele fala, não, não, não. Por isso que ele gosta tanto. Aí na hora que a gente tiver comendo, ele falou, Luka, passa. Ai, meu Deus. Nossa, se o Daniel fez assim, assim, né? A gente ia zoar pra sempre, né? O Daniel não ia esquecer disso nunca mais. Jamais. A gente ia fazer ele nunca mais esquecer disso. Jamais. Até quando a gente fosse pro Japão nas Olimpíadas. E que o joguinho é gay. Ah, é. Três coisas que eu sou gay. E o outro que a gente vai jogar hoje em Majora Esmael. Quatro coisas que o Daniel casou com o Joguinho. Ele meteu na cabeça, tipo. Pra ele, não tem outra. Cinco coisas. Meu Deus. Que o pênis é azul. Ah, não. Ela tem que acabar logo esse jogo. Não é possível. Por favor, Daniel. Ah, eu ainda aguento mais. Criplica aí. Depois você vai jogar um Pokémon e ele vai ficar quieto. Boa. Ainda bem. Amei. Obrigado. Jesus. Que desculpa quieto. Ai, 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 ai. Ah, ah, ah. Kenon, pare de fugir de mim. Eu só quero o seu amor. Kenon. Só quero um abracinho. Deixa eu te mostrar o meu amor. Deixa eu te mostrar a minha espada. Meu. Meu amor. Não. Kenon. O Daniel tá tendo na casa. Ele 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 tá tendo na casa. É porque foram tanto tempo convivendo juntos agora. Eu acho que esse episódio é seu. Você tem que botar fone de ouvido. Porque imagina. Imagina o pessoal falando. Kenon. Ah, não. Meu amor. Meu amor. Faz mais. Faz mais. Tá quase. Tá quase. Tá bom. Parei. Ai. 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 Eu não quero mais ver essa luta. Eu já tô perdendo meus neurônios vendo essa luta. Pera. 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 O que vocês vão fazer no Natal, hein? Fala aí. Deixa eu passar com a família, né? Família. É. O que você vai fazer, Daniel? Nada. Ah, não. Nada. O que você vai fazer? Eu vou é matar crianças. Ai. Ah, não. Eu vou comer peru. Sabe que peru eu vou comer? Ai, meu Deus. Aquele que faz... Você achou que era o que? Você achou que era o que, hein? Ai, eu não acho nada. Eu também não acho nada. Eu perco tudo. Eu perco tudo e não acho nada. Gente. Que absurdo. Três capítulos só com esse vídeo de récord. Três capítulos. É um mangá. Um de dano. Sério? Sério. Ai, meu Deus. Dois de dano. Vamo lá. Vamo lá. Metade. Metade. Quem morreu mais um chefe no meu ou ele? Eu acho que foi o mesmo Sei lá Não me lembro É que tem as vezes que... Obaaaaaah! Hexacampeão! Hexacampeão! Eu tava ficando doido já Te tenho aqui pro psiquiatra daqui a pouco Falei 10 minutos de episódio Olha só a espada tá alinhada perfeitamente Aí quando eu ganho eu caio aqui no buraco e reseto a luta. Sério? Não, não sei. Acho que não. Não tenta, não tenta, por favor. Mas... Aê! Que... Eeeeeee! Oi! É você! Essa frase também é aleatoria... randomizada. E você conseguiu a Triforce! Agora você pode desejar pro Dioguinho casar com você! Eba! E acabou! Nossa, Dioguinho! Fala aí a sua opinião, já que você nunca jogou esse jogo, Dioguinho. Olha o Rei, ele é gordo. Não, tipo, não sei se tem uma opinião pra dar, porque é um pouco de isso, né? Como é esse Dioguinho? Ah, porque foi randomizado, a gente não seguiu a história, a gente não sabe. A gente só foi pelas coisas, tipo... É verdade. Mas falando as coisas gerais. Mas foi bastante coisa. Foi bastante coisa do jogo. Só faltou dois chefes. Alguns itens mais ou menos aí. Não, foi legalzinho, sim. Acabou? Acabou. Tá, mas o que foi legal pro Dioguinho? Desenvolva um seu legal. Tá. Ahn... Eu gostei dos... Teve uns chefes que eu gostei. A mariposa eu gostei. Só porque eu morri, né? Do Gelo eu gostei. Teve uns bichinhos que eu não conhecia. Que eu gostaria de ver eles numa... Que ficava sendo chantada. Que ficava sendo chantada. Não adianta. Tá. O... Teve uns... Oh! Inimigos... Oh, meu tio! Meu tio tá vivo! Tá, continuei. Por que eu sou um desigual e meu tio é humano? Teve um... Furry. Teve um... Seu tio é um Furry. Uns... Uns bichos novos assim que eu não conhecia. Que eu teria interesse de ver eles hoje. Tipo assim. Os gráficos de hoje. Hoje no Majora's Mask? Tipo... Não, com os gráficos, entendeu? Tipo... Com os gráficos de hoje? Tipo que bicho? Ah, tinha o... Ai... Como chama? Tinha aquele soldado que ficava muito por aqui assim. Ah, um soldadinho assim. Tinha um... Ah, eu não sei os nomes. Ah, cara do seu. Teve o que se transformava em fada se vocês jogavam pó. Ah... Tem o... O anti-fairy. Ah, é. Tinha uma renca. Tinha aquele lá que vocês falaram que tem no... Bafo do Mato. Que é o que é muito difícil. Ah, o Lionel. Isso. Ah, é? Esse bicho aí. Teve uns assim que eu fiquei curioso assim. Achei que era nozinho. Uma fada. Bastante... Ó, a fada gorda virou magra. Não era gorda? Era? Não é. Ah, eu acho interessante sim. Tinha uns... Personagens bem assim que eu não conhecia. Tipo... De animais e animais. Eles são felizes esses nomes. Eu gosto de quando tem isso assim. Tipo, nos jogos tem animais... Bichos diferentes. Como inimigos. Se bem que tem a versão deles... Vamos dizer assim... Remasterizada no Link Between Worlds. Se você jogar... Você vai ver eles meio que... Mas é quase igual. No Link Between Worlds. Link Between Worlds no Japão ele é chamado de Link to the Past 2. É. Porque ele é uma continuação espiritual desse. É o mesmo mundo praticamente. Eu não sei qual que é a relação dos dois. Eu acho que tipo... Eu não lembro o que é a relação entre os dois. Não é tipo um... Coisa uns... Sei lá quantos anos no futuro. Eu não sei se é alguns anos no futuro. Ou se é tipo uma dimensão paralela. Acho que não. Acho que não é dimensão paralela. O que tem isso é Pokémon. Mas eu gosto tipo... Eu não gosto quando tem um jogo. É tipo tem ou um dois ou um jogo antes. E tem muito bicho igual sabe. Tipo assim. Tipo assim. As explosões dormem de novo. Eles colocaram as explosões. Porque o que a gente ia achar na Master Sword era bombas. Lembra? Aí eles mexeram nisso. Mas esse jogo é tipo um... Um clássico de alguém. As pessoas amam esse jogo. Eu vou falar que eu amo mais ou menos. Eu não sei se... É. Não sei se eu sou muito... Gosto tanto assim desse jogo. Eu sei que é um jogo bom. Ele estabeleceu muita coisa do Zelda até hoje assim. Foi esse jogo que estabeleceu muita coisa que a gente vê tipo... No Ocarina of Time assim. E até os dias de hoje nos Zeldas. Então esse foi um jogo que... Muito importante na história. Pra muita gente esse é um dos Zeldas mais... Pra muita gente é o melhor Zelda. É o melhor Zelda. Rarão. Mais discutível né. Muitas pessoas discordam. Muitas pessoas concordam. Eu não sei qual que é pra mim o melhor. Mas por que as pessoas acham isso melhor? Tipo assim. Qual o motivo? Porque ele estabeleceu todas essas coisas que... Hoje em dia é normal essas coisas né. Tipo sei lá quantas vezes. Essas coisas aí. Ocarina of Time. E Twilight Princess. Essas coisas. Só que foi esse jogo que estabeleceu essas coisas. E não era que nem no Zelda 1 que você ficava perdido. Que nem barata tonta. É. Porque o Zelda 1 tinha umas coisas muito críticas. Esse jogo ele tem... Esse Zelda ele começa a criar mais história. O 1 e o 2 eles não tinham tanta história. Era tipo só uma história background assim. É. A história que eles deixavam no manual assim. Só lá. Tem um cara chamado Ganon que quer destruir o mundo aí. Tipo. Vai lá. Vai lá. Descubra o que tem que fazer. Era bem assim. Os jogos de antigamente eram assim. Tanto que o primeiro Zelda você podia chegar até no Ganon sem pegar a espada assim. Boa sorte né. Quer dizer. O bafo do mato você consegue também. Mas boa sorte também. Mas tipo. Foi esse jogo de Zelda que começou a desenvolver melhor a história. Porque tipo Zelda. A franquia de Zelda ela é muito conhecida também pela história dela. Pela história dos jogos assim. Então. A história é boa dos jogos. Tirando algumas aí. Tirando alguns zeldas aí a história é boa. Três. Tchu tchu. Tchu tchu. É. Mas no geral eles são bonzinhos. Zelda é bom. Zelda é bom. Tá bom? Tá bom. Cris Tossowen. Essa galera aqui fez o randomizador ó. Parabéns pra vocês. Valeu. Esse Amazing Anthorus eu sei que ele já fez umas coisas na comunidade de Smash lá. Caramba. Caramanha. Kevin Cat... Cat... Cart... Zerby. É o Zerby. É o melhor nome que eu vi hoje. Zerby. Ah. Se você quiser jogar é muito fácil. É só você... Só procurar no Google. Procurar. Tipo. Primeiro você tem que ter uma... Uma run em japonês. Que? Não ouvi. Uma run... Run. Sabe moto assim. Run. Não. Primeiro você tem que ir no Japão. É procurar jogos japonês. Tem até o discord dos caras que quiser entrar ó. TCC. Só que é tudo em inglês lá né. TCC. Aí aqui vai mostrar a vergonha. A parte importante. Hummm. Eu achei minha primeira espada com 38 minutos de jogo. As botas com 26 minutos de jogo. A flauta com 5 horas de jogo. O espelho com 2 horas de jogo. Nenhum chefe eu matei sem espada. Matei 10 chefes com a espada Master Sword. Um chefe com a espada dourada. Quem será? Que foi o Ganon. Eu achei a chave grande do Ganon Thor no baú número 18. De 22. Que bonks. Bonks é o número de vezes que eu bati na parede. Ah tá. Eu dei 33 serviquits. Morri 9 vezes. Eles escrevem fada muito estranho nesse jogo. A fada me reviveu uma vez. Firey. Eles escrevem assim fada. Teve 20 minutos de lag. De lag. Peguei... Aí peguei 176 de 216 baús. E peguei coisa pra caramba. Porque né? Nossa sorte né? Só faltou as ultimas duas dungeons. Praticamente. Mas é. Não sei se a gente vai jogar a versão normal dele. Mas... Provavelmente não tão cedo. É. Não tão cedo né? Porque... Sofremos nesse já. Uhum. Talvez nas strings eu... Que tem mais liberdade. Mais tempo de fazer coisa. Porque aí esse jogo tem mais história. Aí talvez eu faça um modo do randomizador que se chama Kisenity. Que ele também randomiza todas as chaves. Nossa. Aí eu posso achar a chave de uma dungeon na outra dungeon. Por exemplo. Boa sorte. Nossa. Pra que isso? É legal. Então é isso gente. E o próximo jogo? Não faço ideia porque o problema não contou. É. Eu... Ia tentar fazer uma coisa. Ainda não é garantido porque tem que fazer uns testes pra ver se vai rodar bem. Ah. Não. Mas... Ah. Toki Toki. Não. Sabe... O jogo que saiu recentemente? Uhum. Smash Bros? Sim. Saiu Smash Bros. Let's go Pikachu. Como a gente não tem a placa de captura... Ai meu Deus. Não dá pra fazer o do Smash novo né? Então... O que eu vou fazer... Vou fazer o modo... Modo Adventure... Do Smash Bros Brawl. Aeee. 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 Porque era legal. Tinha as cutscenes, dá pra ficar... Eu gosto desse modo de história. Legal porque eu não vi. É. Eu gosto desse modo de história. Menino. Faz já 10 anos que esse jogo saiu. Tá bom. Legal. Se der certo aí vai ser esse jogo. Acho que der certo. Talvez tenha uns lagzinhos de vez em quando, mas... Mas eu gosto do modo de história. Ok. Valeu gente pra assistir. Valeu. Obrigado a assistir. Valeu. Beijo do mundo. Beijo na boca pra você. Beijo. Beijo.